Galera, talvez eu vou ter que passar uns dias sumido, mas podem ficar tranquilos que não é porque eu fui pisoteado pela Thais Cravo Quer dizer, processado, processado, falei errado Enfim, mas a razão disso é que eu uso meu celular pra gravar os vídeos, interagir nos comentários, etc e tal Mas olha só como é que tá meu celular agora E esse aqui é um Ulefone Armor 8 Pro E em tese, ele é quase indestrutível Mas aí ó, parece até que aquele elefante que eu fiz vídeos um ano sentou em cima dele O elefante que eu tô falando é desse vídeo aqui Não é aquele que dança e processa os outros não Pois é, aparentemente veio uma onda de azar na minha vida e deixou ela molhadinha Isso porque esse fim de semana também eu fui fazer uma viagem que tinha tudo pra dar certo E não deu Porque ao invés disso eu acabei ficando completamente atolado na lama por umas quase 5 horas E a pior parte disso tudo é que a roda suja de barro que eu queria atolar mesmo Fora o prejuízo que isso tudo me causou Porque depois de fazer rali com um Corsa como se fosse jipe Eu não sei o que tinha mais Manutenção pra fazer, sujeira pra limpar Ou calo na mão por não ter conseguido comemorar bodas de aço Botando o ferro no cobre da minha mulher É, e esses não foram os únicos problemas Eu disse que era uma onda de azar Porque a gente tinha viajado mais de 200 quilômetros Só pra conhecer um tal parque arqueológico da Serra de Santo Antônio Porque eu soube que lá tinha uma gruta do lagarto E eu queria ir lá pra descobrir mais sobre a minha origem Afinal, quem sabe eu sou descendente do Godzilla e tenho alguma herança pra receber aí, né? Mas a única coisa que eu consegui ver lá foi um tronco de aproximadamente 7 metros Que os antigos usavam como canoa uns 500 e poucos anos atrás Ou seja, um pau de velho Isso porque quando o nosso treco tava prestes a começar a subir Caiu uma chuva muito forte que deixou a nossa escalada muito perigosa E essa foi a primeira vez que eu vi uma gruta encharcada e escorregadia atrapalhar uma trepada Correção! Essa foi a primeira vez em 10 anos que uma gruta encharcada atrapalhou uma trepada Isso porque tem 11 anos que eu tô com a minha mulher e no começo era tudo tão diferente Bom, mas enfim, pelo menos essa cambada de desventuras e quase 3k de prejuízo financeiro rendeu esse vídeo Então pelo menos dá essa moral aí, ajudando a engajar ele Comenta qualquer coisa, marca qualquer corno, curte, compartilha e senta na minha pilha Aí a gente vai se falando Balança o meu sino e tchau! Música